Em ação dupla Ok, vamos então a mais uma parte da série Qual o melhor para defesa? Revolver ou pistola? Fica até o final Bem, essa aqui é a sexta parte dessa série Nós já vimos as questões de preço Capacidade, portabilidade, cadência E também a questão de confiabilidade Que é muito controversa Então após terminar esse vídeo aqui Eu recomendo que você assista a série inteira Porque realmente é uma faculdade Nessa questão de qual o melhor Qual a melhor arma para defesa sempre? Revolver ou pistola? Pensando sempre no seu bem Na sua proteção e na proteção da sua família Que sem dúvidas é o bem mais importante que você tem E olha só quem eu trouxe hoje aqui Para representar a família dos revólveres Um revólver que eu vou esfriar primeiro aqui É um bicho bruto, cara Cartucho de caça É um revólver que muito pouca gente conhece ainda É um revólver Taurus RT-410 Apelidado aqui de The Judge Ou seja, o juiz Já tem um vídeo meu aqui no canal Falando sobre ele Um review sobre esse revólver Em breve eu farei um teste balístico Com essa peça aqui Uma peça diferente Que é uma proposta bem bacana Muitos odeiam Muitos adoram Mas deixa para um outro vídeo Olha só que eu tenho aqui Um cartucho Fioc Balote único Dizem que é o cartucho mais potente A munição mais potente Para esse tipo de arma Vai também entrar no nosso teste balístico Meu amigo, aproveita e me ajuda Dando um curtir no vídeo E também se possível compartilha Também comenta aqui embaixo para mim Quais as medidas de segurança Que você tem com o seu armamento Coloca aí seu comentário Sempre é muito importante Eu também aprendo com vocês Valeu Então me acompanha sempre no canal E não esqueça de ativar o sininho Das notificações Aquele badalo que tem aqui embaixo Senão o YouTube não vai te avisar Quando eu postar um vídeo Aqui eu posto geralmente Dois vídeos por semana Um às quartas ou quintas E um sempre aos domingos Ok, primeiramente Antes de mais nada Para você e também para o YouTube Total Segurança Armas seguras Armas frias Ambiente controlado No vídeo anterior Nós falamos aqui Sobre a questão de segurança Em ambas as armas Qual o mais seguro Para a porte Para o saque Para o recoldreamento Revólver ou pistola É um vídeo anterior a esse Depois você assiste lá Vamos falar agora Na questão também Novamente Questão de segurança Porém neste vídeo Vamos tocar num ponto Da segurança Caso você esqueça A sua arma É num lugar acessível Claro que isso não é recomendado Tem o máximo de cuidado possível Como a sua arma Eu pratico sempre O porte residencial Ou seja A arma fica na minha cintura Ou na regra De um metro Então sempre ao meu alcance Sempre à minha vista E isso me traz Muita segurança Em vários aspectos Bom Mas você pode sim Esquecer sua arma Um dia que você está Meio desatento Esquecer sua arma de fogo E alguém Uma criança Uma pessoa curiosa Ali da sua casa Pode ter acesso A esse armamento Ou mesmo que você Esconda o seu armamento Alguém pode encontrá-lo Vamos ver então Nesse ponto Caso uma pessoa Que não tenha Nenhuma prática Não tenha nenhuma habilidade Uma perícia Com arma de fogo Qual que é a arma Mais difícil De provocar um acidente Ou seja Um disparo acidental Acidental entre as Tendo causar um ferimento grave Ou até a morte da pessoa Que efetua o disparo Ou de um terceiro Muito bem Com toda a segurança E atenção do mundo Vou fazer aqui Primeiro a pistola A pistola está fria Vou trancar o ferrolho Ferrolho fechado Fazer um tiro em seco Essa pistola minha É uma PS9 No sistema Strike Fire Quando você efetua O disparo aqui O gatilho fica na posição Mais retraída A posição rebatida Então é notório Que nessa posição Do gatilho Não tem munição Na câmera Pois bem Colocarei aqui O meu carregador E eu posso manter a pistola Nessa condição Ou seja Sem munição Na câmera Na câmera E caso precise Como por exemplo Como por exemplo A Tauro 58 59 PT100 E tantas outras Mesmo que eu puxo O gatilho Nada vai acontecer Então a pistola É um armamento Muito seguro Para você guardá-la Dessa forma Na sua casa E também Pronto em preto Porque para fazer isso aqui Eu levei Menos do que Meio segundo Bem Uma outra alternativa É as pistolas Que tem trava Não é o caso Da TS9 Você deixar a trava acionada Vou pegar aqui A minha TX-22 Que ela possui trava Eu particularmente Não gosto Sou contra Armas com trava Mas É uma opção Vou te mostrar aqui Que também Te oferece Uma relativa segurança Olha só Bem Como eu disse Aqui uma arma Com trava TX-22 Ela possui a trava Aqui ambidestra Então caso Você esqueça A sua arma Num lugar inapropriado Você pode ter opção De guardá-la Travada E aí O disparo Não vai acontecer Porém Não confie nisso Mas assim Um recurso Adicional de segurança Já o revólver Não possui trava Bem Vamos agora Aos revólveres Estou esfriando Aqui o meu revólver Estou Os 2 polegadas 5 tiros Vocês já O viram Em alguns vídeos Atrás Anteriores a este E também O meu RT Judge Está frio aqui Revólver Não tem trava E não tem como Não deixar munição Pronto emprego Ali no tambor A não ser que você Deixe uma câmara vazia Mas o revólver Já tem uma pequena capacidade Se você deixar Uma câmara vazia O cara talvez puxe O gatilho Não provoque acidente Na primeira Na segunda Certamente Vai causar acidente Então Sejamos sinceros Não é uma opção Válida Olha Eu concordo com você Como eu disse Num vídeo anterior A este Os gatilhos Dos revólveres São sim Mais pesados Porém Na média Tá Uma criança De 10 anos Consegue puxar O gatilho De um revólver Sem grandes problemas Meu filho Tinha acho que 8 anos E ele puxava O gatilho Claro No stand de tiro Não causando acidente Não preciso nem Explicar isso aí Ele puxava Com os dois dedos Dessa forma Agora Qualquer adulto Normal Vai conseguir Puxar o gatilho De um revólver Portanto Se você esquecer O seu revólver Ou alguma pessoa Indesejável Ter acesso ao seu revólver O revólver Não tem trava E não tem como Não deixar munição Na câmara A não ser que você Deixe a arma Completamente Desmuniciada Aí meu irmão No caso do papai noel O mesmo papai noel Invadir a sua casa Você Vai ter que fazer Isso aqui Totalmente Desaconselhável E impróprio Para a questão De defesa residencial Bem então Meu caro amigo Nessa questão Nesse ponto Caso alguém Tenha acesso A sua arma De fogo Uma criança Ou um adulto Irresponsável Pistola Sem dúvidas É mais seguro Bem Quer você tenha Pistola Revólver Ter os dois Ou não tenha Nenhuma arma Deus abençoe você E a sua família também Obrigado por ter assistido E até a próxima Tchau